Eu sou a Madeira Eu sou a Madeira Que já vai pegar Se é fogo que fica Ninguém mais apaga É a paga da praga Que eu vou te rogar Trulidon Eu sou a Madeira Em samba de roda Já dei muito nó Em roda de samba Sou considerado De chinelo novo Brinquei carnaval Carnaval Sou a Madeira Meu peito é do povo Do samba e da gente E do meu recado De coração quente Não ligo a tristeza Não furo Eu sou o gente Sou a Madeira Trabalho é besteiro Negócio é sambar E samba é ciência E com consciência Só tem paciência Que eu chego até lá Sou nó na Madeira Venha na fogueira Que já vai pegar Se é fogo que fica Ninguém mais apaga É a paga da praga Que eu vou te rogar Sou nó na Madeira Venha na fogueira Que já vai pegar Se é fogo que fica Ninguém mais apaga É a paga da praga Que eu vou te rogar Venha na fogueira 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 Venha na fogueira